Música Cruzar com o gato preto, passar por debaixo da escada, quebrar espelho, ixi, sete anos de azar. E hoje, nessa sexta-feira 13, a gente veio no maior centro comercial de São Luís pra saber se as pessoas têm medo de alguma superstição ou se elas acreditam realmente nisso. Chega aí, a gente vai conferir agora. Música Você acredita em alguma superstição, tipo o gato preto cruzando o caminho, passar por debaixo da escada? Não, eu acredito no Senhor Deus que nos serve, mas superstição não. Eu acho que é uma coisa que o ser humano, ele procura, procura isso na mente dele. É? Ele cria, é. Eu acho que não tem nada a ver. Tem nada a ver. O senhor tem medo de alguma superstição? Acredita em alguma? Não, não. O senhor passa debaixo de escada, cruza com o gato, não tem nada? Não, não. Passar debaixo de escada eu respeito, não gosto muito não. É? É. Mas você já experimentou alguma vez? Não, quando eu olho, eu saio fora. Não passo não. Acredita em alguma superstição? Não, não. Passar debaixo de escada, cruzar com o gato preto? Não passa debaixo de escada? É doido. Por quê? Dá maior azar, cara. E quebrar espelho? Ah, lá em casa os espelhos todos vão pendurar. Tudo quebra. Não chega nem perto. Não dá, não. Sete anos de azar. Ou só sete, até dois. Não chega mais. Só acredita em superstição? Acredito. Por quê, por exemplo? Passar debaixo de escada. Não passa, não? Não, de maneira alguma. E se o gato preto cruzar o seu caminho? Sai correndo? Principalmente se você acha feira, nem sai de casa. E o chinelo virado lá, você acredita também? Também acredito. Não deixa? Não, não deixa de maneira alguma. Então sexta-feira, às 13, é bom ficar em casa, assim, num filmezinho, ficar tranquilo, pra não correr o risco de um gato passar na frente, nem baixo de escada, né? Eu acho melhor, viu? Ficar em casa fica mais tranquilo, né? Você acredita em alguma superstição? Não. Nenhuma? Você é uma pessoa corajosa? Sou uma pessoa corajosa e determinada. Quando Deus tá na direção, tudo anda, tudo flui. Então tá aí, é uma pessoa de fé, corajosa. Muito obrigado, viu? Ó, mas a maioria das pessoas tem medo. Não parte debaixo de escada, não deixa o gato preto cruzar o seu caminho, quebrar espelho, nem pensar. Na dúvida, é melhor a gente não fazer, né? Carol, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E aí E de repente, terror se tornou um jogo de criança.